DJ Troia, 99% vagabundo, não tem jeito Arminado rozerão, DJ Troia, tá farmazão, levando a checa, a loucura DJ Troia, 99% vagabundo, não tem jeito Arminado rozerão, Arminado rozerão, Arminado rozerão, Arminado rozerão Grita meu nome, grita meu nome, grita meu nome, grita meu nome, grita meu nome Arminado rozerão Boa noite a todos e só pra ver se a rapaziada tá ligada, pau no cu do mundo Arminado rozerão, Arminado rozerão, Arminado rozerão Grita meu nome, grita meu nome, quando eu passo na rua Grita meu nome quando eu passo na rua Aqui o Flavinho, tá famoso Na boca da titio com o cabeludo, tá famoso Na boca da titio com o neurose, tá famoso Na boca da titio com o Beto Canaglia, tá famoso Na boca da titio com o morador, tá famoso Na boca da titio com o 50, tá famoso Na boca da titio com o coroa, tá famoso Na boca da titio com o rajada, tá famoso Na boca da tituca, o Mando Jota tá famoso Na boca da tituca Arminado Roserau, grita meu nome quando eu passo na rua Arminado Roserau, grita meu nome quando eu passo na rua Quando o DJ trollou, só eu cê vai, eu esperaria com o suado, eu sei norose DJ trollou, 99% vagabundo, não tem giro Arminado Roserau, arminado Roserau, arminado Roserau DJ trollou, tá falha, mas ela é vai na xeca, a loucura DJ trollou, 99% vagabundo, não tem giro Arminado Roserau, arminado Roserau, arminado Roserau Grita meu nome, grita meu nome quando eu sei trollou, só eu cê vai, eu esperaria com o suado, grita meu nome Arminado Roserau, arminado Roserau Boa noite a todos e só pra ver se a rapaziada tá ligada, pau no cu do mundo Arminado Roserau, arminado Roserau, arminado Roserau, arminado Roserau Grita meu nome quando eu passo na rua, grita meu nome quando eu passo na rua Grita meu nome quando eu passo na rua É que o Flavinho tá famoso, na boca da titio com o cabeludo, tá famoso Na boca da titio com o neurose, tá famoso Na boca da titio com o morador, tá famoso Na boca da titio com o cinquenta, tá famoso Na boca da titio com o coroa, tá famoso Na boca da titio com o rachada, tá famoso Na boca da titio com o mano jota, tá famoso Na boca da titio com o morador, tá famoso Arminado Roserau, arminado Roserau, grita meu nome quando eu passo na rua Arminado Roserau, grita meu nome quando eu passo na rua Quando o DJ trolo, só eu, cê para esperar a cor suada, senorose Se inscreva no canal